O que eu preciso saber é por que isso tem tanta relevância assim? Eu prefiro que você fique preso a mim. Tic tac, tic tac, tic tac, eu não posso perder nenhum tique e nenhum taque. Ernesto, bom dia. Viu? Você gosta de mim. E é isso que me deixa assim tão jovem, tão antiga, tão viva e ao mesmo tempo tão recente dentro de você. Ernesto, você já tem as minhas costas. Elas estavam com você o tempo todo. Agora, assine os papéis. Como o meu tempo, deve saber que eu tenho coisas bem mais importantes para fazer. Tchau. 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 Tchau.